Olá, eu sou Fernanda Giacomo, nutricionista esportiva da EFR Nutri e coach de emagrecimento e bem-estar. E esse é mais um vídeo da série Atitudes Magras. O vídeo de hoje é para falar de um tema que interessa muito às mulheres, mas também interessa para os homens, que é a TPM. Apesar das mulheres sofrerem de TPM, a gente sabe que os homens diretamente acabam sofrendo por ter dificuldade de lidar com as mulheres quando elas estão nesse período do mês. E como é que surge a TPM? A TPM, ela nada mais é do que um conjunto de sintomas que antecede a menstruação e que terminam quando a menstruação vem. E a TPM, ela está muito ligada com as alterações que acontecem, hormonais que acontecem no nosso corpo, que estão ligadas com a menstruação e que interferem no nosso sistema nervoso central. Por isso que são muitas variações de humor, de irritabilidade, de tristeza, que normalmente as mulheres sentem. Quando os nossos hormônios femininos, sexuais femininos, alteram o estrogênio e a progesterona, automaticamente as endorfinas, que são os hormônios que estão ligados com a sensação de prazer. E o neurotransmissor serotonina, eles abaixam. Por isso que é normal a gente ter essa oscilação de humor tão grande que acontece na TPM. Mas o mais importante de tudo, gente, é entender que apesar de grande parte das mulheres terem TPM, nem todos os sintomas são iguais. E é interessante para o tratamento, que inclui inclusive uma orientação alimentar específica, porque a alimentação interfere diretamente nesses sintomas, entender qual que é o tipo de TPM que essa mulher tem. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente quais são esses tipos de uma forma muito rápida e quais os principais cuidados na alimentação que a gente deve ter. Vamos lá? Bom, o primeiro tipo de TPM é a TPM A. As mulheres que têm esse tipo de TPM, normalmente elas ficam muito irritadas, muito nervosas e muito tensas. E o principal cuidado que a gente deve ter na alimentação com as mulheres que têm esse tipo de TPM é sempre que possível suplementar vitaminas do complexo B, o magnésio e a vitamina E. Lógico, se a gente conseguir incluir na alimentação, perfeito. Vocês vão ver que o magnésio, ele está presente em todas as recomendações, aliás, nas recomendações de todos os tipos de TPM. E o magnésio a gente encontra em sementes de girassol, semente de abóbora, castanhas e na selva também, são os alimentos que mais possuem magnésio. E vitamina E a gente encontra também nos alimentos que são ricos em gordura vegetal, certo? Agora, o que é importante a gente evitar? A mulher que tem a TPM tipo A, ela vai evitar. Açúcares, cafeína, laticínios, derivados do leite e gorduras de origem animal. E pode coincidir com o que ela normalmente tem mais vontade de comer nesse período, mas é justamente isso que vai acentuar esses sintomas. Portanto, fique atento e procure reduzir esses alimentos nesse período, ok? Tipos de TPM, ATPM tipo C. Nesse tipo de TPM, as mulheres ficam com muita vontade de comer, aumentam muito apetite, principalmente por doces. E é importante para amenizar os sintomas dessa TPM, que ela faça suplementação com óleos de prímula, novamente aí o magnésio, né? Suplementos à base de cromo, de zinco e de vitaminas do complexo B. E uma das coisas que essas mulheres mais devem evitar são os carboidratos feitos com farinha branca, os doces e bebida alcoólica principalmente, porque todos esses alimentos, eles vão interferir na quantidade de glicose no nosso sangue e automaticamente na produção de insulina. E se a gente produz insulina demais, a tendência da gente ter hipoglicemia de rebote é muito grande e isso aumenta ainda mais a nossa fome. Portanto, consuma alimentos ricos em fibras. Se for comer docinho, usa aquela estratégia que eu já expliquei em um dos meus vídeos, de comer doce depois do almoço, como sobremesa, para evitar essas variações hormonais, ok? O terceiro tipo de TPM é TPMH. A característica desse tipo de TPM são as mulheres que ganham peso, têm retenção de líquido e têm dores nos seios e no abdômen. E a suplementação para esse tipo de TPM incluir novamente o magnésio, vitamina do complexo B, associada ao zinco e a vitamina C também. E o que as mulheres devem evitar nesse período são alimentos muito salgados, ter uma dieta pobre em sódio, evitar alimentos industrializados, evitar alimentos com adoçantes industrializados, que a gente sabe que tem dor de sódio alto, e evitar doces e também entrar com suplementação do óleo de prímula para ajudar a aliviar esses sintomas. E o último tipo de TPMH é a TPMH do tipo D, que é um pouco mais rara, mas que acaba sendo, acaba cometendo muitas mulheres, que é onde a mulher tem estados depressivos, muito choro, uma tristeza profunda, ela fica muito letárgica e acaba interferindo inclusive na produtividade dela nas relações sociais. O interessante nesse caso é verificar também se está associado com alguma alteração na saúde emocional, porque a TPMH pode, na verdade, só acentuar um problema de saúde emocional que já existe, né? Ela não é um sintoma propriamente dito, ele só acentua o que já tem ali instalado e não está sendo tratado, tá? Agora, é claro que a parte alimentar também vai ajudar, né? Novamente, aí entra o magnésio, ouro de prímula, tem um fitoterápico muito interessante que chama-se micifuga, que pode ser utilizado. Mas, normalmente, se for diagnosticado esse caso e se estiver associado com alguma questão de saúde emocional, é interessante atrelar, associar o tratamento medicamentoso para esse tipo, certo? Bom, eu imagino que nem todo mundo sabia que existia tantos tipos de TPMH e que poderiam ser tratados de forma diferente. E só para entender que é muito compreensível as mulheres se sentirem dessa forma. Claro, existe tratamento, existe solução. Talvez os sintomas, eles não sumam 100%, mas que a gente consegue melhorar a nossa convivência e se sentir mais disposta, cuidando da alimentação e da nossa saúde, isso é algo que não temos dúvida. Então, se você gostou desse vídeo, tem alguma amiga que pode se beneficiar da sua orientação? Ou algum marido de alguma amiga que também sofre com isso e precisa de ajuda para ter uma compreensão maior? Manda esse vídeo para essa pessoa, comenta aqui comigo o que você achou e eu fico aguardando sugestões, as suas dúvidas ou assuntos que você gostaria de ouvir para montar um próximo vídeo para você, ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo!